Música Durante o Tinal Walu, a existência PC consegue detectar caso crime o número bota. Polícia Científica e Investigação Criminal, sexta-não, celebra aniversário Badala Walu e a salão da linha larga do CNE Dili. Diretor Nacional Psic Vicente Fernandes Brito Hateten, durante o ano existência psíquica, sempre tem desafio no progresso, mas que psíquica consegue falar o nome na área de dia. Tuir Vicente, durante a existência, a sua existência Rihonroa Sanulure Senlima, a sua Rihonroa Ruanulure Senroa, psíquica consegue detectar caso crime o número nebota. Não consegue identificar o autor crime. A barra é que a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue. Na rua, o processo de início, a gente consegue, no serviço de pequena prevenção, na rua é de tumba, desloca para o distrito, e a parte do local do crime, a tratante de delito, a gente consegue identificar o autor do crime, a gente pode praticar crime. A gente tem um crime infantil, a sua bebe foi na longa semana contra a tumba, mas também a tumba, a gente usa meios, tem meios ir na tom, a gente usa meios, recursos nebemaca, a gente identifica vestígios, sinais, que são tantas, tantas, que são locais do crime, a gente usa especialistas, ao mesmo tempo, a gente envolve recursos laboratoriais. Mas a gente consegue, não consegue, não consegue, não consegue, a gente consegue descobrir quem é o autor, se é uma prática de crime, e a gente consegue, a capacidade na tom, isso é uma do que ele agiliza, viabiliza e reparte. Vicente Jateten, durante a Polícia Científica e Investigação Criminal, Ralo na Cooperação Nacional com a Instituição Estado no Governo União, Nebemac Ajuda Psic, onde promove a investigação. Além de negrar, temos a Cooperação com a Polícia Nacional Timor-Leste, Promoção Anticorrupção, Serviço Imigração, Banco Central, na Unidade Informação Financeira, para Serviço Psic, durante a Né. Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Hato Oni Parabéns Bapsic, Tambahalo Sirene Knar Hodiak, Nuhusubain Tidadi Hoto, Ato Bele Kolaboro Hopsic, Bang Hira Halau Sirene Knar. Mereza Universidade de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Hato Obré de 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 Obré. Mereza Universidade de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Mereza Universidade de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Crime e furto, falsificação, documento, homicídio, abuso, confiança, no CELUCTAN. Laura da Cruz, Adérito Ximenez, GMN.